O Botafogo tinha negociações adiantadas para contratar o lateral-direito português Wilson Manafá, do Granada, da Espanha. Mas o clube carioca desistiu dessa contratação na última segunda-feira 22. A diretoria do Glorioso desistir de fechar com o jogador de 29 anos após o time espanhol querer mudar os termos acordados do negócio. O atleta chegou a ser anunciado como reforço do time carioca, mas ele não vai vestir a camisa da estrela solitária. Wilson Manafá não será atleta do Botafogo. O clube não vai aceitar mudanças nos termos acordados e segue no mercado para reforçar o seu elenco visando as competições da temporada, disse o perfil do Fogão no X, antigo Twitter. Sem acordo com o Granada, o presidente John Testor mira a contratação de Luisa de Víncula do Boca Juniors. De acordo com a ESPN da Argentina, uma nova oferta será feita nos próximos dias pelo atleta de 33 anos. A primeira oferta recusada do time argentino por advíncula foi de 1,2 milhão de dólares, quase 6 milhões de reais. O Botafogo para fechar essa contratação vai precisar subir os valores da negociação. O lateral peruano tem contrato com o Boca Juniors da Argentina até o fim de 2024 e multa recisória de 8 milhões de dólares, quase 40 milhões de reais na cotação atual. No entanto, a estrela solitária não deve oferecer essa quantia pelo atleta. John Testor, dono da SAF do Fogão, decidiu não renovar o contrato do lateral direito de Plácido, que retornou para o Lanús, da Argentina. Além disso, o experiente Rafael se recupera de uma lesão. Com isso, a contratação de um lateral direito é uma das prioridades dos dirigentes botafoguenses no mercado da bola. O clube carioca luta contra o tempo, já que o time de Thiago Nunes estreará na Copa Libertadores na segunda fase. No dia 21 de fevereiro, o alvinegro de general severiano enfrenta Melgar, do Peru, ou Aurora, da Bolívia. A grande meta do Fogão neste começo de temporada é entrar na fase de grupos da competição continental. Luís Advíncula foi um dos destaques do Boca Juniors na última Copa Libertadores, quando o clube argentino chegou até a final. O lateral de 33 anos marcou quatro gols e deu uma assistência. Inclusive na final contra o Fluminense, no dia 4 de novembro de 2023, ele foi quem marcou o gol do empate dos chineses no Maracanã. No entanto, o tricolor das laranjeiras acabou vencendo a final na prorrogação. O lateral peruano está no Boca Juniors desde julho de 2021. Ele foi comprado junto ao raio valecano, da Espanha. O atleta atuou na Europa por vários clubes e no futebol brasileiro, o veterano vestiu a camisa da Ponte Preta, em 2013. Advíncula é presença constante nas convocações da seleção do Peru e disputou a Copa do Mundo de 2018. O lateral direito chegou a ser oferecido ao Flamengo, mas o time da Gávea não quis abrir o negociação. Bom galera essa foi a notícia espero que tenham gostado vou ficando por aqui deixe seu like, inscreva-se e comente aqui o que achou.